Gente, vem com a gente, saída do novo horizontino, tá valendo, começa o jogo. Chegou bem na marcação, bem demais o Luizão, na bola, para tirar a bola do Lucas. A sequência falta em cima do Rafinha, Rafinha foi para o chão, o ato até parou um pouquinho para ver se o São Paulo ganharia vantagem, salvo, mas ele viu que não e acabou marcando a falta. Nessa região do campo é melhor marcar. Cartão, Ferreirinha, se livra bem da marcação, Ferreirinha dominou, pedalou, botou na frente, lindo lance, Ferreirinha, ainda era e o ato já parou. Aí o torcida reclama, ele interrompeu a jogada do Ferreirinha que era muito bonita, hein? Prefere fazer um lançamento longo, aquele cabeça ali do Vagninho, tá valendo, o ato manda seguir, a boleda. E fica caído o jogador do Novo Horizontino. Lucas, é cinco empates e duas derrotas. Vale o cruzado para tudo, leva o chance no gol. Gol! É do Novo Horizontino! É do craque do time, Romulo, com a número 10. Tava sozinho dentro da área. O cruzamento na medida do William Lepo. Romulo, o número 10 do time, o jogador com mais... Levantou na grande área. André Silva tá por ali, ajeitou pro Luciano, pode fazer, bateu em cima da defesa. Bola bateu no César Martins. E agora vai encontrar... Olha o Lucas. Foi bem pra jogada individual, ganhou na velocidade do jeito que ele gosta. Que passe pro Ferreirinha vai fazer, bateu! Gol! É do São Paulo! É de Ferreirinha! Um passe bonito, a jogada individual do Lucas. Na velocidade, tocou pro Ferreirinha. Na saída do goleiro, ele toca no cantinho. Aos 23 minutos, olha o drible de corpo do Lucas. Já deixou pra trás o zagueiro do Novo Horizontino. E o passe é preciso, na medida, sem impedimento. Ferreirinha deixa tudo igual do Morumbis. Um para o São Paulo. O passe é rasteiro, é bom. Olha o Luciano, dominou, ajeitou, não deu pra bater. O Wellington, pé direito, que boba! Defendeu o Jordi! Do Márcio Canuto, tá no meio da arquibancada. Torcedor, tá nervoso o Canuto? Faz a abertura do lado direito. Leppo tentando o cruzamento. Bora, desviou! Rafael teve que dar um tapinha na bola, essa bola venenosa. Quase, quase cai dentro do gol. Olha a repetição. William Leppo no cruzamento. Bora, bate no Diego Cosse, ó. Quase encobre o gol. Apenica o Tigre na bola parada. Vem o cruzamento. Olha o desvio de cabeça. Bola tocou por último no Chico. E acabou saindo. Vamos ver se o árbitro vai dar o tiro de meta, o escanteio. Olha só, bate e rebate. Não, pá. Pisou na bola. Olha a garra, a determinação do Lucas. Ganhou na vontade o Lucas. Não só ele é o craque do time, como o que ele esbanja de vontade, de garra dentro de campo, hein, Cazão? Não, a intensidade dele é completamente outra do futebol brasileiro. Tempo de jogo. Tomara que seja uma grande partida também no segundo tempo. Tá valendo. Começa a segunda. Perdo. Eric, que passe pro Wellington. Condição legal pros lá. Luta pro Luciano. Bateu pra fora. Bola passou nas costas do André Silva. O Luciano tava chegando também. Olha a repetição do lance. Até que enfim saiu uma boa jogada pela esquerda, né? O Wellington, o André Silva chegou. Aquele cabeça já aconteceu. Olha a chegada do Vagninho. O lance é bom. Olha o chute. Que grande defesa do Rafael. Chute do Luca. Primeira participação dele no jogo. Entrou nesse segundo tempo o Luca. Olha o passe pra ele. Ele ajeitou e mandou ver. Pé direito obrigando o Rafael a fazer uma boa defesa. Ele é bom jogador. Ele bate muito bem na bola. Subiu de cabeça a chance. Bola tá viva. Pablo Maia chegou. Vem o chute. Rafael foi nela. Pulou. Não achou nada. É tiro direta. É o novo horizontino chegando duas vezes com perigo. Mais uma vez o Luca. Aí você tá vendo. E aí a repetição. A bola acabou batendo no Lucas ali. Tô pro São Paulo. É o que pode bater dali. Luciano tá muito incongestionado. Vem o chute no Alisson. Bola vai pra fora. Passando à direita do Jordi. É o São Paulo chegando com perigo de novo. Você vê que o Luciano deu aquela ajeitada pro Alisson. Não dava pra bater, né? E aí o Alisson arriscou de fora da área. Mas não levou tanto perigo assim, não. O Luciano tá bem no jogo. Ele não é de muita mobilidade. Mas ele nessa partida específica. O toque é bom. Olha a chance do chute. O Alisson, pé direito na bola. Pegou muito mal, hein? Tive um desvio também. Mas o assistente tá marcando o lateral para o novo horizontino. Futebol na Record. Sua paixão. Sempre em cima do lance. O salve. E olha a chegada do novo horizontino. Passe pro Luca. Ele bota na frente. Falta feia do Arboleda. E o Rafinha já vai lá. Olha, isso é uma coisa que acontece muito no futebol brasileiro, né? O Arboleda fez uma falta feia. O Átrio nem tinha tirado o cartão amarelo ainda. E já tava levando pressão ali do Rafinha. Falta pra cartão, Sálvio? Nem se discute pelo carrinho do Arboleda, da forma como foi, né? Agora é óbvio que a cobrança do Flávio Souza é pelo que aconteceu no primeiro tempo. Agora é... Chegar com perigo. Romulo levanta na grande área. Desvio de cabeça do Alisson nesse momento não é das melhores. Rafinha no cruzamento. Praia, André Silva tentou. Jardim soltou. Na sequência ele faz a defesa. Olha o Michel Araújo daqui a pouquinho pintando. Futebol na Record. Sua paixão em campo. Olha a sobra. Bora, caiu no pé do Chico. Olha a chance, Rafael! Olha, o assistente não marcou nada não. Mandou o jogo seguir. Olha o Romulo. Tira o Rafinha ali de dentro da área. A bola passa por Lucas. A bola passa dele. Michel Araújo. Ele com o Pablo Maia. Caiu o Pablo Maia. Ficou pedindo falta. E olha, o hábito agora. A bola estava com o Alisson. Mas o Flávio Rodrigues de Souza resolveu interromper o jogo. A bola desviada pra fora. Vem o toque de cabeça. A chance do Luciano. Pra fora! Luciano pede uma chance incrível pro São Paulo. Aos 22 minutos do segundo tempo. Olha. É um lance daqueles que é difícil de ter, né? E quando tem, tem que aproveitar. Tá aí a repetição do lance. Houve o desvio da defesa do novo Horizontino. Depois o toque de cabeça. E aí, ó. O Luciano não estava impedido. Primeiro tempo. Ele que entrou no lugar do Ferreirinha. Logo depois que fez o gol. O Ferreirinha saiu machucado. E olha a jogada do Lucas, hein? Aquele drible da vaca, né? O famoso. E ele tocou de um lado e foi buscar do outro. E aí, ó. Ó o Chico, ó. Calma. Não vai, não. É bom jogador. Tem habilidade. Romulo ficou na marcação do Pablo Matos. Escapar, fugiu da falta. O Lucas é muito bom jogador. Ele é liso. Opa! E aí o Chico não perdeu a viagem. Viu que tinha perdido o lance. Já foi no corpo do jogador do São Paulo. E levou o cartão amarelo. Salve-o. Ah, esse aí até um aluno da escola de árvore. Mostraria cartão amarelo, né, Lucas? Mas esse aí não se discute. Cartão amarelo bem mostrado. Agora é uma arma para o São Paulo. Foi a segunda falta seguida do Chico, né? Chace na frente para o Michel Araújo. Ele dentro da área. Ganhou. Olha a chance no gol. Ele tentou bater direto. Jogou na rede pelo lado de fora. E o Luciano Espera. Olha o escanteio. Fez a leitura errada da jogada do Rafinha. Olha aí, ó. Olha o Rafinha dando bronca nos torcedores. Ele é um líder dentro e fora de campo. Até para a experiência que tem pelos anos na Europa. Olha o Lucas. Olha o Lucas dominando, ajeitando, tentando a jogada individual. Vai para o chão. Pé de falta. Falta marcada. Falta muito perigosa que favorece o São Paulo. Com 80 minutos de bola rolando. 35 no segundo tempo. Olha a jogada dele de novo, ó. E ele não cai, né? Ele só caiu realmente na hora que ele fez. Quem sabe agora? Rames Rodrigues, pé esquerdo em cima da barreira. Bola voltou para ele. Dominou o cruzamento. Passa por todo mundo. Luciano não esperava, né? A bola com velocidade ali do Rames. Futebol na Record. Sua paixão em campo. Cidade Alerta. Olha o Eric chegando com o perigo. Condição legal. A chance. O cruzamento. Jordi. Ele vibra muito. Goleiro. Nesse momento apita o Flávio Rodrigues de Souza. Encerra o jogo no tempo normal. Vamos para os pênaltis para definir mais um semifinalista. O terceiro semifinalista desse campeonato paulista. E olha, tem um detalhe importante, hein? Já que o São Paulo nem o Novo Horizontino conseguiram os três pontos. O Bragantino está ali. Tem câmera. Vai o Lucas. Pé direito. Mateu. Gol. Do São Paulo. Lucas cobrando o primeiro pênalti. E agora ele alternou o canto, né? Contra o Ituano, ele bateu na bocheca autorizado pelo juiz da partida. Primeira cobrança do Novo Horizontino. Luca. Rafael pegou. Ele é goleiro de seleção brasileira. Rafael defende o pênalti do Luca. A torcida vibra muito no Morulis. Caiu para o canto certo. Vamos lá para a cobrança. Luciano segura o pênalti para o São Paulo. Luciano para a bola. Bateu. Gol do São Paulo. Ele bate lá no alto. Luciano depois vibra muito. Bate no peito. Comemoração característica dele. Bateu no meio. Irmilo Barcelos. O Rafael. Vai o Danilo. Pé esquerdo. Vai encher o pé, hein? Encher o pé no canto. Gol do Novo Horizontino. E agora foi bola para um lado e goleiro para o outro. Vibração aí do Danilo Barcelos. Olha como ele bate bem no canto, hein? Tomou uma boa distância. Ele pega muito forte de pé direito. O Pablo Maia bateu no ângulo. Gol do São Paulo. São Paulo converte as três cobranças até aqui, hein? Não desperdiçou nenhuma. Está aí a repetição. Rafael no meio do gol. Será que o Rafael vai pegar mais uma? Vamos ver. Olha o Fabrício deslocou o goleiro. Está aí cobrança com paradinho e tudo, hein? Deu uma meia trava ali. Parou. Olhou. E aí o Rafael se inclinou um pouquinho. Final. Vamos ver o Michel Araújo. Autorizado. Pé esquerdo. Bateu para fora. Michel Araújo. Ele perde o pênalti. Continua 3 a 2. Ele tentou bater muito no alto. Acabou errando o travessão também. Bola passou raspando por cima. E o Chico para a bola. Podendo deixar tudo igual na cobrança de pênalti. Chico. Gol do Novo Horizontino. Está tudo igual nas cobranças. E aí o Chico. Agora foi lá para o Jordi e disse você vai pervaga na semifinal. Igor Vinícius. Vai ele com paradinha. Bateu no alto. Nossa. Nossa, Igor Vinícius. Olha o Lucas. Olha os jogadores. Olha o sorriso do Luciano. Que a bola entrou no alto. Olha. Arriscou, hein. Mais boa vai ser o herói de novo o Rafael. Vamos ver. Vai o Marlon. Pé direito. Bateu. Gol do Novo Horizontino. Rafael nesse momento ele fez uma defesa. Mas não está achando as cobranças dos jogadores. O Novo Horizontino. Parou. Pensou. Vale vaga na semifinal. Diego Costa. Pé direito. Bateu para fora. O Diego Costa perdeu. E agora se o Novo Horizontino fizer, é semifinalista, hein. Tira o São Paulo do campeonato. Foram duas coisas. Olha, essa cobrança do Diego Costa foi muito fora. Ele isolou a bola. Casão foi muito fora, Casão. É, pegou embaixo para bater no alto. Você tem que treinar. O Paulo cai eliminado do Paulistão. Renato Palme. Vai ele. Pé direito. Bateu. O Novo Horizontino elimina o São Paulo. O Novo Horizontino está na semifinal do campeonato. O Novo Horizontino se classifica nos pênaltis. Para cima do São Paulo. Em pleno Morumbis. Pela primeira vez na história, nesse formato de competição. O Novo Horizontino chegou no Gacino. O Novo Horizontino chegou no Gacino.